Olá, é o DJ KLP, caralho, o grabo dos pimenta, pô! Só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada... Contemplem o Mago! Os menor puxou o oitão, lá no casarão, os menor puxou o oitão... A reina vinha pra tá sem medo, a reina vinha pra tá sem medo... Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo, qualquer puta no pelo... Eu fogo, eu fogo, eu fogo, eu fogo... Contemplem o Mago! O frasco de lança na mão, ela seita a noite toda... O copo de uísque na mão, ela mama a noite toda... No baile do casarão, nós vai te botar... 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 Na chata, na chata, hoje é só um pouquinho Fica de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Meta com a peruca, cê filha da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Meta com a peruca, cê filha da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Meta com a peruca, cê filha da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Meta com a peruca, cê filha da puta Obrigado.